Música Boas pessoal, hoje vamos fazer um vídeo um bocadinho diferente Vou só falar convosco sobre uma coisa que me entristece tanto que vocês não fazem ideia O site Game Trailers fechou Fechou há 6 dias, dia 8 de fevereiro deste ano Foi uma coisa muito repentina Pelo que eu vi pessoal e que estou aqui a ver na net Basicamente uma empresa chamada Como é que eles se chamam mesmo? Estou aqui a ver no computador, é uma cena que me deixa mesmo Os Defy Media compraram a Game Trailers em 2014 já Já nessa altura despediram imenso pessoal Obrigaram o pessoal a ser despedido E mesmo assim fizeram o mesmo ano passado Agora decidiram finalmente fechar o site Eles também são os donos do site de Escapist Também muito ligado com os videojogos etc E tem mais coisas Ah pá, é triste É muito triste porque o site Game Trailers A verdade é que mesmo para mim o site Desde que o Shane Satterfield Quem estava responsável de antes pelo site Saiu Ah pá, desde que isso aconteceu Para mim o site começou a perder muita da sua piada Eles meteram lá muita gente Que sinceramente não me identificava muito com eles E eu pronto, comecei a ir mais até a sites como a GameSpot Mas eu ao início ainda me lembro de ser Andar na escola ainda no meu décimo, décimo segundo ano Em 2005 Se eu faço a mínima ideia E eu ia sempre ouvir a podcast fantástica que eles tinham Que era a podcast Invisible Walls Apá, eu vou continuar a tentar ver o que é que se passa com os membros que entravam nessa podcast Que foi o que me puxou mais até para o site Game Trailers Porque era uma podcast fantástica Foi o que me deu assim, apá, aquele bichinho para fazer isto também Para partilhar a minha opinião Que era o Shane Satterfield Que era o host, vá E tinha também o Marcus Beer Que era um gajo Apá, com uma imensa piada Que também chegou a abandonar duas vezes a podcast Mas um gajo também altamente Ryan Stevens Daniel Bloodworth Eu agora tenho que andar a procurar o nome deles E ver o que é que eles vão fazer Agora visto que, pronto O que é que a Game Trailers toda se separou E era só isto, pessoal Eu queria falar convosco Eu fico imensamente triste Porque foram 13 anos Salvo o erro Que o site teve no ar E de repente De um dia para o outro Mandam um tweet A dizer que o site vai ser fechado E o pessoal todo despedido E, apá, é uma facada enorme E deixa-me mesmo, mesmo, muito triste Principalmente que é um site Apá, que eu tenho imenso carinho por ele E era só isto, pessoal O que é que vocês acham? Vocês conheciam a Game Trailers? Vocês viam a Game Trailers? Viam as podcasts, Invisible Walls Viam os programas que eles tinham Como a Bonus Round GT Countdown GT Wishlist O mais recente Final Bossman Que eu não gostei tanto Mas que muita gente gostava GT A Time Eles depois tinham por reviews Reviews E sim, tem que dar aquele shout-out Também altamente Ao Brandon Jones Que é a voz A tão conhecida voz Da Game Trailers Que mais recentemente Até já aparecia mais De dar a sua opinião Na câmara E ficou responsável Pelo site E também quero seguir O trabalho dele, obviamente Já sabem, pessoal Não esqueçam de dar aquele like Escrevam nos comentários Se vocês sabiam Que isto tinha acontecido O que é que vocês acham De isto ter acontecido Se vocês nem sequer vão A sites de videojogos E não se esqueçam Daquele apoio fantástico De partilhar o vídeo E de fazer subscribe Se gostarem, malucos Eu sou o Vitor Nós somos os teus comandos E eu vejo-vos No próximo episódio, malucos Adeus E eu vejo-vos